Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente. Salmo 86 Dá ouvidos, Senhor, a minha oração. O Salmo 86 falará sobre os pedidos clamados a Deus. Em suma, todos os pedidos daqueles que forem fiéis e justos com os ensinamentos serão ouvidos. O consolo faz parte das misericórdias divinas para com a humanidade. Basta ter fé. As palavras do Salmo 86 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo quem te confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do chão. Os arrogantes estão me atacando. Ó Deus, um bando de homens cruéis. Gente que não faz caso de ti procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso. Muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim. Tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudastes e me consolastes. Amém. Interpretação do Salmo 86, versículos 1 a 7. Escuta a minha oração, Senhor. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo minha alma. Tu és bondoso e perdoador. Senhor rico em graça, para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Com humildade, Davi capta a grandeza do Senhor e fala de sua fé e da bondade que toda pessoa justa exerce perante a lei divina. O salmista que exalta a alegria de ser um servo de Deus. Quando o versículo nos diz, escuta a minha oração, temos um apelo para que Deus o ouça. Generoso, o Senhor permite que seus servos falem dessa forma com ele. Versículo 8 e 9 Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Nas nações antigas, muitos dos povos mantinham suas crenças em diversos deuses. Entretanto, quando esses mesmos povos deixavam de crer na existência de tais divindades, se voltavam a Deus, admitindo que apenas Ele é o Senhor. Davi ainda prevê que, num futuro, outras nações passariam a adorar o Deus verdadeiro. Versículos 10 a 15 Ensina-me o teu caminho, Senhor. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do chão. Os arrogantes estão me atacando. Ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Davi pede, então, para que o Senhor ensine a louvá-lo. E constata que Deus misericordioso está o livrando da morte certa. Deus é amigo dos humildes e se volta contra os falsos e soberbos. Com sua misericórdia permite a libertação. Versículos 16 e 17 Volta-te para mim. Volta-te para mim. Tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudastes e me consolaste. O salmo finaliza com uma alusão à mãe de Davi, como serva do Senhor. E sendo ela devota e justa, Deus havia de salvar o salmista da situação conflituosa que se encontrava. Amém. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.